Abra os olhos meu povo, não volte mais por pressão Pedras e como precisa de uma renovação Dê o seu voto correto, esta é a nossa missão Vote junto, vote certo, é agora Vote no DD40 pra ganhar a eleição É da zona urbana até a zona rural Pode perguntar a vontade do povão Pergunte na mangueira ou em qualquer das esquinas Vamos com o DD40 pra ganhar a eleição Eita, vem me dar sua mão Vote no DD40 pra ganhar a eleição Eita, não vote pela pressão Vote no DD40 pra ganhar a eleição Eita, vem me dar sua mão Vote no DD40 pra ganhar a eleição Eita, não vote pela pressão Vote no DD40 pra ganhar a eleição